Café, além de ser uma das bebidas favoritas brasileiras, é também a base de várias receitas e tratamentos de beleza. Alguns usam a borra de café no rosto, outros usam a borra de café como esfoliante para o corpo e outros no cabelo, alegando estimular o crescimento capilar. Será mesmo? Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Cresce Muito ou Cresce Mito? Uma série criada por mim, baseada em trazer para vocês várias receitinhas pela internet e a gente vai desmistificar cada ingrediente e saber se realmente cresce o cabelo ou se não cresce o cabelo. E hoje vamos falar sobre o café. Muitos adeptos da receitinha caseira afirmam que ao aplicar o café no cabelo, os nossos fios cresçam. E devido a grande repercussão sobre isso, foram levantados alguns estudos. Para começar, eu vou ler aqui para vocês um estudo que foi realizado pela Universidade Lubeck. Eu acho que é assim que se fala, mas eu vou deixar sempre aqui para vocês a pronúncia correta. Esse estudo realizado na Alemanha, o crescimento dos fios pode aumentar em até 25% quando o café é aplicado diretamente no couro cabeludo. Além disso, fala que a cafeína utilizada no estudo foi a cafeína Andria, um outro tipo de cafeína. E diz que essa versão sintética da substância foi completamente pura e sem água em sua composição, diferente do café que compramos no mercado. De acordo com uma pesquisa, os folículos que eram tratados com cafeína tiveram um avanço e melhora no crescimento de quase 50%. E o ciclo de vida se estendeu em cerca de 37%. E tudo isso porque a cafeína é um estimulante natural. E um outro fato aqui também é que uma pesquisa foi realizada no Jornal Internacional da Dermatologia na Inglaterra, demonstrou que a cafeína bloqueia o DHT, ou seja, o hormônio responsável pela calvície, e que age dentro dos folículos capilares, levando à morte das células que produzem os fios. Os folículos que foram tratados com a cafeína tiveram uma melhora de 46% em seu crescimento. Inclusive, se você não sabe o que é o DHT, eu falo no meu ebook Guia Prático do Cabelo Cuidado. É um estudo bem profundo, lá eu explico tudo pra vocês. É um conteúdo bem denso, então não somente esse, mas também tem vários e vários conteúdos. São mais de 30 páginas pra ajudar na saúde capilar do seu cabelo. Então, sei lá, o café faz o cabelo crescer? Sim, mas tem um porém muito, muito, muito importante aí pra vocês. Usar o café de casa no cabelo, ou seja, pegar aquele seu café e misturar com o seu shampoo, misturar com sua máscara de tratamento, não funciona. Isso porque é preciso investir em formulações seguras que sigam os níveis certos dos ativos. E também que a concentração e o tamanho das moléculas sejam corretas, pra que consiga penetrar no nosso couro cabeludo, alcançando o folículo capilar. Ou seja, é melhor do que você pegar o café da sua casa e tentar utilizar, que não tem nenhuma comprovação científica sobre isso. O ideal é que você busque por produtos formulados, que vai penetrar no nosso fio, ajudando não só o crescimento, mas também combatendo a queda. E aí, você já sabia do poder do café no nosso cabelo? Me conta aqui nos comentários se você, antes desse vídeo aqui, você já utilizou uma vez o café mesmo da cozinha no seu cabelo. Eu posso falar pra vocês que já, não vou dizer que não, eu já utilizei sim café no cabelo. Se eu não me engano, acho que eu já utilizei duas vezes e não deu certo as duas vezes. O cabelo ficou cheio de resíduo pra café mesmo, né? Porque o café, ele tem aqueles granuladinhos e não consegue sair todo do meu cabelo, porque o meu cabelo é um cabelo mais crespo, é um cabelo mais enroladinho ainda. Então, ele não saiu fácil. Passei dias com o café, com aquele pozinho de café no cabelo. Toda vez que o cabelo secava, eu tinha que ficar balançando. Foi horrível a sensação. Então, o que eu falo pra vocês aqui é, quer utilizar o café pro crescimento do cabelo? Compre um tônico que tenha cafeína na composição. Compre um shampoo que tenha cafeína na composição. A molécula, ela seja pequena, pra que consiga penetrar bem no nosso fio, no nosso couro cabeludo, que é o que vai trazer o crescimento capilar. Mas filã, eu já utilizei o café no cabelo e eu gosto muito, dá super certo. Tudo bem. Aqui, como eu falo pra vocês, eu gosto de compartilhar informações, eu sempre trago pra vocês aqui o embasamento de estudo, não é nada coisa da minha cabeça. Mas se você fala pra mim que dá certo no seu cabelo, tudo bem. O importante é que eu trouxe informação pra você e agora cabe você fazer o que você quiser com essa informação, tá? A indústria tá aí pra isso, né? Pra trabalhar sobre isso. Tem vários produtos de café pelo mercado. Olha na composição, você vai ver cafeína. Vai estar muito bem no seu cabelo. Já como eu disse pra vocês, o café não vai servir por conta das moléculas, que elas são muito grandes e elas não vão conseguir penetrar no nosso couro cabeludo. Ah, filã, mas eu apliquei no meu cabelo, eu senti o meu cabelo crescendo. Será mesmo? Ou é uma impressão sua? Isso porque o nosso cabelo por si só, ele já tem um crescimento natural, tá? Toda vez aqui eu gosto de falar pra vocês isso, porque às vezes a gente fica pensando meu cabelo não tá crescendo, não tá crescendo. E quando você utiliza uma coisa, você acha que cresceu, às vezes seu cabelo já cresceu por si mesmo e você não percebeu. Ao você utilizar um produto com cafeína, no caso, como eu falei pra vocês, um produto correto, com molécula pequena, um produto formulado pela indústria, aí o seu cabelo vai ter um crescimento bom, vai, ele vai crescer o que ele tem de crescer e provavelmente vai crescer um pouquinho a mais, né? Por conta dessa composição que eu falei pra vocês que as moléculas vão ser menores. Mas jamais o seu cabelo vai crescer absurdamente 7cm, 5cm, 12cm, não, tá? Esse canal aqui eu sempre gosto de trazer pra vocês a realidade, sempre também um embasamento, o máximo de estudo aqui que eu gosto de trazer pra vocês e nunca uma ilusão. O ideal é que vocês tenham noção de cuidar do seu cabelo, cuidar bem do couro cabeludo, até porque é onde vai surgir o crescimento, cuida bem desse couro cabeludo, higieniza bem, limpa bem, deixa secar direitinho, não abafa ele molhado, várias coisinhas aí que às vezes a gente até acaba pecando nisso e fica falando que o nosso cabelo não tá crescendo, sendo que a gente tá dando esses deslizes, nesses cuidados, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não fica só pra você, compartilha também pra mais pessoas, deixa o seu like também, tá? Se você não deixou no início, deixa agora aqui pra mim, pra poder também tá me ajudando a trazer mais conteúdos assim pra vocês. Me conta aqui nos comentários qual receitinha aí que vocês já ouviram pela internet e que vocês querem que eu traga aqui pro próximo vídeo. Então é isso, um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!